e você veio melhorando esse ano você falou desde Melbourne veio melhorando, só pra mim onde deu pra ver mesmo a melhora foi na Áustria, mas você teve uma onda de azar ali né, teve... Áustria foi logo antes de espar, não foi? não, tinha Silverson e Hungria no meio da ah, Silverson e Hungria, mas na Áustria era? na Áustria a gente fez treino livre P1 daí classificação cancelaram todas as minhas voltas por causa do track limits e das 6 voltas que eu completei, encaixei uma as outras 5 voltas eles tinham cancelado e eu classifiquei em sexto mas a gente tava com o ritmo pra brigar por uma pole position, daí na corrida principal a gente tava, largamos em nono, tive uma punição de grid depois da corrida sprint e liderando a corrida o cara em segundo era o Vershore tava 7 segundos atrás de mim a gente tava com o ritmo sensacional o engenheiro falou, continua, continua cara, tamo brigando pela vitória falei, 25 pontos vai ser bom daí sai um a gente largou com o pneu o Prime, né o pneu médio cara, o Leclerc faltando a gente ia parar e daí sai um Virtual Safety Car putz, ganhou uma corrida era exatamente o que a gente precisava, né e o Virtual Safety Car na Fórmula 2 você pode parar mas o Pit Stop não conta então eu tava saindo da curva 7 e continuava a Virtual Safety Car Stu, o que a gente vai fazer? o paro? vai sair o Safety Car? o que vai acontecer? chegando na curva 9 eu tava entrando no box e continuava a Virtual Safety Car e se você entra no box e tá Virtual Safety Car você não conta o Pit Stop então como assim não conta o Pit Stop? então na Fórmula 1 ele conta mas tem uma regra na Fórmula 2 que o Virtual Safety Car se você, na cuida principal você precisa fazer um Pit Stop é regra tem que fazer pelo menos um Pit Stop é uma parada obrigatória é e no o Virtual Safety Car se você parar num Virtual Safety Car na Fórmula 2 ele não conta ele tem que parar de novo vai ter que parar de novo e eu tava entrando no Pit porque eu tava putz, tem que sair o Safety Car tem que sair os caras tão demorando e daí o Stu falou não, não, não sai, não vai sair os caras tão demorando pra sair o Safety Car quando eu virei pra sair e passei a entrada dos box em meio segundo saiu o Safety Car putz e o Vershork tava 7 segundos atrás de mim ele entrou e o Assa, tudo entraram e ele ganhou a corrida puta por meio segundo, velho nossa é e acabei daí eu caí pra décimo primeiro que eu tive que fazer a volta inteira daí parar parar de novo isso, todo mundo passou e consegui terminar em sexto mas você entrou você trocou pneu bom, eu tive que fazer a volta inteira eu continuei ah tá, você não entrou eu não consegui você não podia entrar é, porque eu acabei de passar a entrada do box e daí saiu o Safety Car putz, que zica é daí a gente perdeu a vitória lá era uma vitória bom, mas ela veio mas daí veio mas é, a gente é Silverstone também tava em quarto lugar entrei nos box é brigando por um pódio lá saí e saí Safety Car aham caí lá pra trás é, eu lembro de novo asaco Safety Car imprevisível, né mas daí Spa agora foi um final de semana ótimo vitória na sprint daí corrida principal terceiro lugar bons pontos pro campeonato e a próxima é Zandvoort, né a próxima é Zandvoort na Holanda falta três etapas no campeonato Zandvoort Monza e depois Abu Dhabi no final do ano é, Zandvoort deve deve ser bom também né, pra vocês dado que que em Spa o carro tava bem tava tudo encaixado eu acho que Zandvoort é, vamos tá rápido o ano passado o carro da Carlin tava tava bem competitivo lá eu acho que o Sergeant Class ficou em terceiro e o Lawson em sexto ou sétimo legal então eu tenho certeza que o carro vamos tá competitivo é e aí eu preciso encaixar uma boa volta e você tem alguma expectativa pra esse ano não expectativa mas algum objetivo pra esse ano assim, dado que tem as três temporadas eu acho que é bem bem claro né, que é é é bem competitivo dentro da academia da Red Bull né, porque tem seis pilotos na Fórmula 2 atualmente eu sou o segundo Red Bull no campeonato o único que tá na minha frente é o Iwasa que tá na terceira colocação minha meta é buscar esse top 3 do campeonato é realístico a gente tá trinta e poucos pontos atrás dele é, trinta e quatro pontos atrás dele e só no último final de semana você chegou acho que 26 pontos isso, chegamos a 26 pontos então é difícil não é impossível eu acredito se a gente manter esse ritmo que é demonstramos na corrida de spa é eu tenho certeza que vamos ter boas chances é só não não pensar muito é no campeonato e só chegar lá e fazer uma melhor encaixar sim é isso a pilotagem tudo e isso é acelerar mas sim isso é a meta a meta é top 3 no campeonato legal